Bom dia, Kátia! Bom dia, Carla! Bom dia pra todo mundo, pessoal aqui, né? Então, assim, eu tava morrendo de saudade de vocês, a Aline também tava morrendo de saudade, e dos telespectadores, e assim, no decorrer dos programas a gente vai mostrando as novidades, né? A gente vai mostrando as novidades, depois a gente vai conversar com a Kátia sobre a viagem, eu quero que ela mostre as fotos dela aqui, tudo, né? Porque agora a gente tem um motivo mais que especial, porque já está no ar o quadro Sempre na Moda. É isso aí, Kátia! O que você trouxe pra gente hoje? Bem, como a gente está no período das formaturas, então a Bebel Noiva, né? Com as meninas, a Bebel e a Maísa, trouxeram pra gente hoje um desfile de fantasias. Por quê? Porque hoje se tornou, assim, um fato você fazê-la dar saudade, e a maioria dos formandos vão sempre fantasiados. Então, eles escolhem um tema, e aí eles vão, de acordo com a temática, e a fantasia vai de acordo com a temática que eles escolhem. Pois é, eu estava falando do pessoal de casa, que eles iriam adorar esse desfile das fantasias da Bebel Noivas, porque, gente, é cada fantasia mais linda que a outra. Bom dia, Bebel! Bom dia, Carla! Bom dia, Kátia! É um prazer estar novamente aqui, no Revista Meio Norte. E como a Kátia falou, hoje a gente trouxe as fantasias, né? Que todos sabendo que ia estar no período de formatura, então vai começar as aulas da saudade, colação de grau. E hoje eu trouxe as fantasias aqui pra mostrar pra vocês, que recentemente a gente adquiriu, começou a trabalhar no passado. E hoje estamos aqui mostrando as fantasias femininas, masculinas e as infantis também. Olha, no curso de Zé Pereira foi o maior sucesso, né? E lá na Bebel Noivas foi uma loucura, porque assim, festas de formatura, também tem festas a fantasias, porque muitos aniversários hoje de 15 anos são bailes de fantasia, né, Maísa? Isso, exato. E essa fantasia aí? Essa fantasia, comenta mais. Ela é presidiária, ela foi bem inovada, bem sexo dessa vez, veio com a bota também. Ai, eu quero fazer uma festa a fantasia. E até os aniversários hoje estão bem temáticos mesmo, bem focando na fantasia. E tá tendo uma procura muito grande de fantasia. É, o interessante, Carla, é exatamente isso. Hoje a gente, nossas festas aqui em Teresina, até as terceira idade, né? As mulheres, as senhoras, elas, nas datas mais comemorativas, seus 60, 70 anos, elas também estão fazendo temática. O bom é isso, que você pode alugar a fantasia. E lá na Bebel eu pude observar que as fantasias, elas estão bem modernas, bem atuais. Então, assim, você pode ver que aí tem um brilho especial na fantasia. Então, assim, estão bem modernas. Não é aquela fantasia taxativa que todo mundo já conhece. Então, são fantasias atuais, modernas. Essa fantasia eu me lembrei da minha produtora Aline Ribeiro, que ela já usou uma fantasia dela. Essa é a freira. É a freira, mas a freira dela não tava tão bonita como essa, tão moderna não. Essa é a freira sexy, que de freira não tem nada, né? Só mesmo. Gente, que fantasia linda. Você vê, Carol, olha, o tecido é diferente, né? Você vê que é um tecido acetinado, tem um brilho. Então, assim, os acessórios fazem o diferencial. Tem a história, a ideia da freira, porém, com a qualidade nos tecidos, né? A manga também, esse estilo da manga. Mais boca de sino, moderna. Olha, tudo na Bebel Noivas, eu não exagero quando eu digo aqui no programa, não, gente. É porque tudo na Bebel Noivas é feito com muita qualidade, né, Cátia? Exatamente. Pesquisa, não é isso? A Maísa pesquisa, as meninas viajam, então trazem sempre novidades pros clientes. Nós estamos, inclusive, Cátia, nós estamos aguardando agora novas fantasias. Vai chegar a partir de setembro, já bem, bem, tem mais fantasias pra comprar. Uma ótima oportunidade aí pras turmas, né? Eu encontro, eu tive, eu tive recentemente fazendo uma matéria em uma faculdade particular aqui de Terezinha e eles estavam me falando, ah, vai ter o bairro da Fantasia, eu disse, olha, depois vocês têm que ir lá na Bebel Noivas porque aqui em Terezinha, eu não sei um local que tenha tanta fantasia linda, tanta diversidade pra se alugar, né, Cátia? É verdade. E assim, as festas de formaturas aqui em Terezinha se tornaram, assim, uma tradição.